Oi gente, eu sou a Ana Gabrieli, eu tenho 23 anos, eu sou atriz, formada pela Universidade Embi Morumbi e bailarina pela Academia Cristina Moreno e eu moro em São Paulo, capital. Bom, eu faço parte de um núcleo chamado Núcleo Educato, onde a gente faz dezenas de peças, tanto infantis como juvenis, e a gente já ficou em cartaz com algumas peças de William Shakespeare, o Conto de Inverno, e foi em Toverruna, do Lope de Vega, no qual eu fui a protagonista, e com essa peça a gente concorreu ao prêmio Coca-Cola como melhor peça de teatro juvenil. Já fiz também alguns trabalhos dentro do audiovisual, como figuração na novela Órfãos da Terra da Rede Globo, no clipe da cantora Bluebell e também nos comerciais da Telia Norte. Já fiz também alguns cursos voltados para essa área de interpretação, que eu amo muito, então já fiz um curso de interpretação para a TV, já fiz um curso de confecção de máscara, comédia de l'arte, circo, e também já fiz a imersão no Instituto Stanislavs. No meu tempo livre, eu gosto muito de ler livros, ver filmes, mas eu também amo tocar o meu ukulele, que eu sou aí uma jovem tocadora de ukulele, estou entrando nesse mundo dos instrumentos musicais. E bom, esse foi um pouquinho sobre mim, de quem sou eu, e eu espero muito poder falar melhor com vocês, mas já no estúdio de gravação. Então é isso, gente. Um beijo para vocês, tchau, tchau!